E aí galera, tudo beleza com vocês? Dodo mais uma vez aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez galera, olha o que eu tô trazendo Um drone, galera, é isso mesmo Eu comprei um drone muito brabo, galera Tô apaixonado nele O modelo dele, galera, é Sky Hunter Sky Hunter X8, ó A marca dele é G-Star Como vocês podem ver aí Ele tem GPS, câmera, luz Fast 360, FPV Que você consegue através do celular Consegue ver a câmera dele, tudo que ele tá filmando Consegue até controlar ele pela câmera Tudo através do Wi-Fi Ele tem Wi-Fi aqui Aqui é ele, dobradinho Dobradinho Aqui ó, com as hélice pra dentro Sky Hunter Black XTO Esse daqui é o Black O meu é o Black, tá vendo? Tá marcadinho aqui E tem o White Que é o branco Ele é tudo branco Com esse risquinho aqui Preto E galera, ele também tem 360 Você consegue colocar ele no óculos O celular no óculos E você consegue controlar ele através do Daquele VR Inclusive, tem vídeo meu aí De VR no canal Assiste aí que eu ensino vocês a colocar Como que é a realidade virtual E tem também o vídeo da minha tia assistindo Galera, eu levou muito susto assistindo O de terror Dá uma conferida aí no canal No link aqui embaixo Ou no card aqui em cima Que tá muito bacana o vídeo Bem, agora vamos lá fazer um box né Esse daqui vem com 4 baterias Eu comprei ele no Mercado Livre Usado A pessoa usou uma semana Porque a menina não conseguiu usar E eu comprei ele usado Eu paguei um pouquinho mais caro Porque eu podia ter comprado na Gearbest Porque na Gearbest é o mesmo modelo Ele comprou lá Eu tenho certeza que ela comprou lá É o mesmo modelo na Gearbest E é bem mais barato Só que demora um pouco mais né Então, vamos lá Esse efeito, cara Esse efeito é demais Vamos lá Deixar essa caixinha aqui de lado Aqui vem um protetorzinho O protetorzinho por cima Ele aqui embaixo E aqui vem ele, galera Manualzinho primeiro Uma língua que todos conhecem Muito fácil de se entender Quer ver? Aqui, ó Essa língua aqui Muito fácil, galera Quem que nunca assistiu Naruto E sabe ler japonês? Pô, fácil demais Calma, galera Mas ele vem em inglês também, ó Tem o manualzinho em inglês Que é mais fácil de se entender Bem mais fácil Com inglês E aqui vem ele, galera Olha que bonito, galera Olha só Olha que bonito Controle Não, perdão Aqui é ele, né Obviamente, todo dobradinho aqui Igual na foto Aqui é o controle, ó Controle igual Zing Play 3 Play 4 E aqui As baterias E o clipzinho Pra você prender o celular Em cima do controle Vamos lá, então Vamos começar a abrir aqui Galera Eu já tinha aberto Pra poder conferir Se tava tudo certinho, né Porque como é no mercado livre Eu precisava saber Se tava certinho E a primeira coisa Que eu fiz foi o quê? Eu enumerei todas as baterias Pra gente saber Qual tá carregada E qual que não tá carregada 1, 2, 3 e 4, ó Todas as baterias Ó Muito bacana Elas são de 3.7 volts 650 miliamperes Miliamperes, né Todas são iguais São todas iguais Com o plugzinho Bem diferente Eu não tive visto O plugzinho antes O plugzinho bem diferente A única diferença Delas é que Uma é maior Outra é menor A única diferença é essa Mas o resto O plug É tudo igual Bem, aqui é o clipezinho Já já vocês vão entender Que é pra prender o celular Aqui É o carregador dele Aqui você vai conectar a bateria Quer ver? Você vai pegar a bateriazinha Deixa eu pegar uma bateriazinha aqui Vai colocar aqui Ó Tem um Deixa eu ver Eu chequei o jeito certinho Você vai colocar ela aqui dentro Ó Tem um plugzinho E vai carregando Aqui tem um ledzinho Aqui dentro Vermelho Quando ela estiver carregada Ele vai acender esse led Aqui, ó Você pega um carregador Que você tem De celular comum Coloca ele aí dentro E coloca pra carregar Eu vou colocar Até essa daqui pra carregar, galera Coloca pra carregar Deixa ela carregando ali quietinha Sem problema Vamos agora abrir O produto Olha, galera Que bonito Olha só Que coisa maneira, cara Vamos lá Vamos lá Aqui vem as asinhas dele Ó Vamos abrir aqui pro lado Ó Ó Ó Ó Ó Vamos abrir aqui Pro outro lado E para baixo Olha Ele todo aberto Que maneiro Aqui a câmerazinha dele Que nininha ali Aqui os pezinhos dele Aqui ó Pra ele não bater no chão É Deixa eu ver aqui Pronto Aqui os pezinhos dele Aqui vai a bateria Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Aqui vai a bateria Onde você coloca a bateria E aqui é onde vai o wifi A anteninha do wifi é essa daqui ó Tá vendo? Que é pra poder conectar com o celular Bem galera Eu tenho a bateria aqui carregada Vou colocá-la ali dentro Pra vocês verem O plugzinho ali dentro Aí você vai colocar ela ali dentro ó Ó Como vocês podem ver Opa Tem que dar um jeito de colocar a bateria aqui dentro E vai fechar a tampinha ó Fechou a tampinha Ó Fechou a tampinha ó A bateria já tá ali dentro Tudo conectado certinho Vou deixar o dronezinho aqui E aqui é o controle galera Controlezinha ó Golzinho de play 4 ou play 3 Você que prefere aí ó Golzinho identitinho Você se sente jogando um play 4 Ó Aqui sai a tampinha Leva duas pilhas o controle Que dura pra caramba Com certeza isso daqui vai durar pra caramba Duas pilhas Comum Normal Aqui você controla ele ó O nome do jogo é mesmo Aqui Luz Acende e apaga Aqui Câmera Se não me engano Câmera Aqui Começa a voar E aqui Faz ele descer Ele Ele faz o pouso né Você deixa apertado aqui Ele vai descendo devagarzinho Devagarzinho e tal E esses dois juntos aqui Ele desliga total Completamente Inclusive galera Primeira vez que eu fui lá Desliguei ele completamente lá no alto Ele foi Pum Meteora e caiu no chão Enfim Aqui é 3D Você liga um 3D Que eu ainda não sei que que é isso E esse daqui você também controla a velocidade Se você quer médio Baixo Ou muito Muito forte Que é a mais avançada Que ele gira pra cacete E aqui são os ajustes finos Ajustes finos Ajustes finos o que? Se ele estiver indo um pouquinho pro lado assim Você vai botando pro outro lado Que ele vai ficar se mantendo Ele fica no meio Galera Esse Crepezinho aqui Crepe Crepe Não sei falar como que isso É pra entrar aqui no controle ó Vou mostrar a vocês aqui ó Essa parte entra aqui Na frente ó Essa parte entra aqui Pera aí Deixa eu achar aqui Essa parte entra aqui Entra na frente aqui Essa daqui em cima Tá vendo? Ó Entra aqui E aqui galera Tem um sistema de alavanca ó Ó Viu? Fechou E aqui Entra o celular Aqui entra o celular ó Tá vendo? Deixa eu abrir aqui o aplicativo Pra mostrar a vocês O que é? Esse é o aplicativo do drone Que tem como colocar os controles Tem como colocar em VR E tudo mais Aqui galera Vem Umas pazinhas extras ó Vou abrir pra vocês verem Vem a chavinha Pra você Tirar As aélicas Que tiver quebradas Caso Alguma quebre E vem as reservas Aqui ó São oito pazinhas reservas Que vem Porque isso não é difícil de quebrar galera Porque é um pouquinho difícil de pilotar Se você não tiver acostumado É um pouquinho difícil E eu ainda não quebrei nenhuma não Mas vamos ver Se a gente não vai quebrar nenhuma até o final do vídeo Ó Liguei aí ó Os ledzinhos ó Correto Todos os ledzinhos funcionando E galera Vamo lá pra fora testar Galera Já estamos aqui do lado de fora já O nosso drone Pra gente testar Mas antes Já deixa o like Já se inscreve no canal Que vai vir muito mais coisa bacana aí Pra gente gravar com esse drone A gente vai fazer cada aventura com esse drone Que vai ser irada Então já se inscreve no canal e deixa o like Fala pra gente deixar o like e se inscrever né Deixa o like e se inscreve no canal Então vamo lá testar esse drone galera Galera já conectei aqui ó Já to pilotando ele ó Eu to calibrando ele aqui agora Olha que bacana galera Olha que bacana galera Olha que bacana galera E aí galerinha Só tô confundindo um pouco aqui os controles Na hora de virar ele Na hora de virar ele Na hora de virar ele Na hora que tu vira né Aí dedé Aí dedé Dá um tchau pessoal Muito bacana galera É aqui que eu encerro o vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal Valeu galera E se inscreve no canal